Como é que se chama? Qual é o seu nome completo? Meu nome é Alfredo Manuel Estácio da Veia E diga uma coisa, aí nasceu aonde? Paragigia do Porto. Em que ano, lembra-se? Dezessete de maio de 1941. Dezessete de maio? Dezessete de maio de 1941. E os seus pais? Quem eram os seus pais? Os nomes do seu pai? O meu pai era engenheiro técnico. Ele se chamava Couto Kirádova. Qual era o primeiro nome? Primeiro. O nome era Kurt Kirádova. K-U-R-T. Kurt. Kurt. K-U-R-T. O que mais tarde ficou traduzido em Cúrcio Kirádova. Cúrcio? Cúrcio Kirádova. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque na fábrica onde o meu pai trabalhava, que era trabalho de fábrica. Francisco Henrique Stotten. Fábrica Henriquez? Fábrica de Cílios de Seda, Francisco Henrique Stotten. Cílios de Seda, ok. E que abrangia o posto de Dorada e rolou da Escola Politécnica. Ah, já sei. Já sei. Estava em 1900. Quando eu desci em 1941. Minhas três anos e meio, quando vinha do Porto, cá para Lisboa, ainda havia o velho comboio. Tchic, 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 tchic. Bem de comboio para Lisboa. Bem de comboio. E o seu pai, mas o seu pai nasceu no Porto, não? Nasceu aonde? Na Suíça. Veio da Suíça? Da Suíça. E lembra-se com que idade é que o seu pai veio da Suíça? Veio novo? Veio já crescido? Já tinha fumado? Não, já, já. Tanto que ele conheceu uma... A sua mãe nasceu cá em Portugal? Ou nasceu na Suíça também? A minha mãe nasceu na velha Moçambique. Era africana. Só que era ela e mais duas, e tinha duas irmãs no primeiro casamento. Porque o meu avô materno era... era caçador. Sim. Então, eu tinha se casado em 1901 de junho de 1940. Lembras disso aí, não é? Não é? Na antiga igreja, tinha igreja no Chiado. Uma das antigas, na antiga... ou Cicentinho. Há duas igrejas. Sim, sim. O Gureto e o dos franceses... no Chiado. Sim. E eles se casaram numa delas. Casaram-se casado numa delas. Então, casaram em Lisboa. Casaram-se em Lisboa. Porque é que o Sr. Elefredo nasce no Porto, sabe? Porque o seu pai trabalhava lá na fábrica, é isso? Porque o meu pai trabalhava na fábrica lá na Porto. Quando foi a Primeira Guerra Mundial, de 1939 a 1943, que antes mesmo, porque a TNW ele era tachou. Porque tem um tipo de... do Moussorini e companie. Sim. É da boca o meu nome de Lisboa. Sim, do braço. Da doença. Sim. Neste dia de 48. Depois, depois, vim para aqui, cá, a Lisboa. Cabe, eu ia cá para Lisboa. E sabe onde é que viviam, em Lisboa? Quando vieram morar para Lisboa, foram viver para onde? Lembra-se? Não se lembra, mas... Ficou que em princípio, em uma resiliação, que tinha que seriam na rua Belencamp. Depois, eu fui morar. Aqui o primeiro barro que eu pensi, que era o barro de Capelorica, narrou a António Maranhe Rocha Pai Bruno, número 20, terceiro e esquerdo. E quanto tempo viveu nessa casa, lembra-se? Os seus pais viveram sempre aí nessa casa? Até que, com a minha tia e Marinha, arranjou uma trilhanhada de tal ordem que meteu aquilo tudo em tribunal. Tinha os meus três a quatorze anos. Depois dali, cada um escolheu a sua maneira. E depois arranjei uma marasta. A sua mãe morreu? Não. Os seus pais separaram-se? Não. Os pais separaram-se. E continuaram os dois a viver em Lisboa? Cada um, cada um. Mas a um foi para a sua casa? Cada um para cada um, de sua maneira. E o Sr. Alfredo ficou com o seu pai? Eu fiquei, com o lado da minha, com os meus irmãos, fiquei no bairro de tribunal da Boa Hora, fiquei com a minha mãe. Ah. E onde é que vivia com a sua mãe? Lembra-se? Ah, eu não me lembro. Mas mantiveram-se no bairro de Campo de Urique ou saíram de Campo de Urique? Cada um arrumou as suas lojas de uma escola. E o meu pai depois foi, depois daí. se pôr uma ideia disso, que eu crio o serviço militar, em 1940, em 1962, no antigo portal de Espinho, paramos. Foi para o Porto fazer o serviço militar, foi para o Norte? Foi para o Norte porque eu pertencia à área do Norte. E o seu pai voltou para o Porto ou ficou em Lisboa? O meu pai ficou a viver em Lisboa. E trabalhava em que fábrica, lembra-se? Ficou na... Ficou na... Primeiro até... 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 Até 25 de abril, também não dá pra mim. Mas depois... Depois foi... Depois foi... Depois foi... Depois para... Para... A... 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 Que foi uma... A... A... Depois do 25 de abril. A... A... inteira... A... 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 A MAU Greg... Eu ia... Ale... A... Em 1950, não. Em 2000, em 1960, depois do 25 de abril. E diga uma coisa, ele tinha mais família do seu pai cá em Portugal? O seu pai tinha família ou ele veio sozinho da Suíça para Portugal? Foi sozinho? Foi para a Embaixada da Suíça, tanto que o meu pai é evangélico. E a minha mãe é a parte católica. Tanto que eu tenho parte, do lado, parte católica e da parte evangélica. Mas eu tenho... Mas eu felizmente não venho porque vejo a maneira como as escolas estão. Chegou a ir visitar a Suíça alguma vez? Chegou a ir ver família do seu pai à Suíça? Não, não, só não conheci, não conheci. Foi os meus irmãos do meu pai, acho que não cheguei a conhecer. Não conheciam ninguém? Mas visitou a Suíça alguma vez? Olha, foi logo, foi primeiro, foi logo. Foi a segunda viagem. Foi para a Suíça? Não, foi para o passeio. Muito bem. Foi para o passeio. Porque o primeiro voo que eu fiz foi do Porto para Lisboa. Tinha os meus 8, 9 anos nos meus aviões da TAPA. Naquela... Sim, de Alice. Da Alice. E a segunda foi para Zurique? A segunda vez que andou de avião foi para ir a Zurique? Foi com escola em Genebra. Deve ter sido uma grande viagem. Oh! E gostou? Oh! Claro! Não, eu estou tão... Se fosse a falar da minha parte materna, tinha uma prima minha, e já de prima e irmã, finha da minha... da minha... da minha... da minha tia Maria, que era o hospodeiro da TAPA. Ah! Só que, como foi operado ao coração, porque o mal é de muita gente, é fumar. Portanto, eu também... também digo uma coisa. Mas comecei a... comecei a resurgir, porque era... Estava com as coisas. Comecei a ver o... 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 o Porto. É claro, agora com a massa de TAPA. E tenho um... E se fosse a ver as vezes passaram com vocês lá. Se fosse a parte de artesanato, acho que tinha a parte de... por causa da parte de artesanato, por causa da... da velha serenista Raja Ramei. Sim. Que havia na embeleia, por causa da... de artesanato, que era para onde se fabricava... A parte do barrio, barrio e debaixo dos utensílios. Senhora Alfredo, diga-me uma coisa. E onde é que fez a... onde é que andou na escola? Eu? Lembra-se? É diversas. É diversas. Onde é que fez a escola? É diversas. Então, diga-me assim... onde fez a escola primária, lembra-se? Era a escola primária... Foi lá no Porto? Não. Ficou em Lisboa. Olha, a primeira foi na... Foi no... ai... acho que chama... Em Campo de Orico? Foi em Campo de Orico que fez a escola? Ficou na... da Estrela. Ah. Mas aquela escola que está dentro do Jardim da Estrela? Não. Para o Jardim da Estrela. Fora... o... João de Deus. Ah... João de Deus. Que é a escola de João de Deus, que era João de Deus Ramos. Uhum. E depois o... e depois passou para onde? Depois do João de Deus, esteve a onde? Por dentro, esteve em diversos... em diversos... em diversos... circuitos. Até que terminei no... Estrela na Estrela na Estrela na Guarda da Penharia 1. Porque, portanto, a senhora sabe onde é que começou os maristas. Foi nessa escola, não? Não. Foi nesse sítio? Onde começou? Próximo da igreja, próximo da igreja, próximo da rua, próximo, onde estava o antigo... Que foi a tal da GNR, que havia uma capolinha, aí a comissão ficou com sete elementos. E depois... e depois foi fazer... depois de sair... depois de estar no estrenato foi para... foi para... chegou aí para a faculdade ou foi ainda fazer o... foi fazer o... Espinho, ao Porto. Espinho e Pablo. Espinho e Pablo. Espinho e Pablo. Em 1900... Antes deste, ainda foi... ainda esteve um velho cortado de atalharia 1, no serviço de inspeção. Espinho e Pablo. E o que é que fazia no serviço de inspeção? Ah! O guardateio, para fazer... o que o meu pai do Domo da Mata fazia, era que eu vou levar esses momentos e tal, a inspeção e ver como é que estava o coração, essa casa toda e tal, ter dado as vacinas para cá, a vacina para a direita. E depois de sair do... terminar o serviço militar, o que é que foi fazer? Que profissão é que a escolheu? Olha, no banho... onde antigamente... antigamente havia uma coisa em questão... que era o Fundo de Desemprego. Na... na... como é que chama... Passa tudo em inglês, entre o lixo Carmões, entre o lixo Carmões e o lado da Dona Estifânia. Que era o Fundo de Desemprego. E trabalhou aí? E, até daqui aIP, depois de daly, me mandaram para o outro, para o outro centro, onde agora está, no serviço de inspeção... dos convos e verbos. E o que é que fazia, nesse serviço, se lembra-se. Qual era a sua função, a sua tarefa? A Honorado é... e... administrativo. A Honorado é... administrativo... De lá estive, desde 1966 até depois do 25 de abril. E depois desses dois sítios, depois de ter estado no desemprego e na alimentação, depois onde é que teve? Passou por mais algum serviço, lembra-se? Depois foi em 1965, agora estou reformado. Muito bem. Agora estou reformado. Ó Sr. Alfredo, agora que já sabemos um bocadinho da sua história de vida, o que é que fez e por onde é que passou, diga-nos uma coisa, e quando é que veio viver aqui para São Domingos de Benfica? Lembra-se? Em 1966, na Rua do Poeta-Sol. Sabe qual é? O António Nobre. Estou lá, não. Antigamente pertencia ao serviço do ultramar. O António Nobre. Não pertencia ao lugar do automático. O António Nobre. Não pertencia ao português. Meio que tinha na parte do serviço de gestão vitensar, que na Sane era essa coisa toda. que é próximo da escola, próximo de onde? Lá para lá do lado. Lá para a parte do outro lado da cidade de Lisboa. E sempre viveu nessa rua ou foi mudando, ou continuou a viver nessa casa? Continuou, continuou a viver, continuou a viver na casa. A mulher... Só que no ano de 2002, dia 28 de maio de 2002, aquela apareceu com uma precaria que tinha metade da malta, não ganhou. Olha, e então, viveu sempre com a sua mãe, desde que os seus pais se separaram, depois viveu sempre com a sua mãe, ela teve sempre consigo. Viveu sempre comigo. Vive no mesmo sítio desde 1966. E diga-me uma coisa, e então, desde essa altura, quando veio viver para aqui, até agora, assim, que mudanças é que, que diferenças é que sente que a freguesia teve, se houve mudanças muito grandes, sente que está tudo na mesma, que tem os mesmos comerciantes, o que é que mudou? Só que parte deles já, parte deles já foram, parte deles já faleceram. Já não conhece ninguém, já não tem amigos ali? Ainda tenho, felizmente, ainda tenho lá, até na Boa Mesa, atualmente sou eu, que é primeiro de frente, primeiro de direito, segundo de frente, segundo de frente e a respectiva em portela, portela, e a vigilante. Não há mais nada. E são do, e vivem todos lá. E que querem, mesmo, e que querem, e que querem, com o de suízo da, e imigração. E são os mesmos de quando, são os mesmos vizinhos desde a altura que foi para lá? não, já são outrozinhos, ainda vêm desse tempo. É, é sempre que, pois, já tive, já tive, lá, 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 as pessoas de diversos, de diversos, 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 seus sítios. Mas, eu tenho uma coisa por acaso boa que é, dão-me bem. Com toda a gente. Dão-me com toda a gente. Isso é que é preciso. Vêm lá, vêm lá, vêm lá, vêm lá. E atualmente, tá lá o plano, o chute, que te arranja a parede de televisão. E, como o outro, eu, na última edição, vi a correspondência. Ah, vizinha, assim. É, por causa disso, não é problema. Não abri a porta, homem. Isto é para o primeiro, para o primeiro direto. Isto é para o primeiro direto. Isto é para a cínica, não está na vida. Ao princípio, tinha tudo organizado. Agora, já, se é serviço, serviço de renda da casa, tem de uma maneira. Se tivesse dito, lá, dessas actões bancárias. É outra. Tem de tudo ali, tudo ali. Mais uma vez, não. A rei, por aqui, está tudo justificado. Preferiu que a parte da família do seu pai era evangélica, não é? Parte da evangélica. E a parte da família da sua mãe era católica. Era, era e continuou a ser católica. E quando o Sr. Alfredo veio aqui para a freguesia morar com a sua mãe, continuava a frequentar a igreja católica? Iam à missa? Não. Isso também. Só em questão em que ir. Mas lembra-se como é que se chamava essa igreja, ou não? Não é. Portanto, eles tinham a construção desta igreja. Na igreja. Pois. Na igreja. Onde antes era uma capelinha, não era? E depois construíram uma igreja. Era. Pois. Mas, ao princípio, era na igreja que agora pertence à Força Aérea. Sim. É uma igreja de São Domingos do Benfica. Pois. Ia lá à missa? Ia a essa igreja à missa? Ia. Ao princípio ia lá. Ia todos os domingos, pela sua mãe? Não, mas isso é só a zinha. A zinha, quando eu me lembro, eu não vou ficar em Força Aérea. Eu vou ficar continuando até agora. E eu vou ficar feliz agora. Eu vou ficar feliz agora. Eu vou ficar feliz agora. Eu vou ficar feliz agora de Jesus. Eu vou ficar feliz. Eu não sei se que ele conhece. Eu não sei se que ele conhece. Conheço muita gente que frequentava aquela igreja consigo, que é moradora aqui do barro também. É. E assistiu ao juramento, assistiu ao lançamento daquilo lá do Padre Carlos, se não é pena que foi ele, foi ele há um pouco de tempo ele ter falecido. Mas ele faleceu por causa da teimosia. Porque havia o bem jornal popular e então havia lá o peditório, que estava lá o peditório para esta igreja. Foi? Já falei, está muito bem. E quando eu menos esperava-me, tanto que ele ainda foi para o hospital da Cruz Vermelha, que a metade da mata nem sabe o significado da Cruz Vermelha. Então? Estão. E quais foram os países que informaram a Cruz Vermelha Internacional? Lá será o qual é? Diga lá então. Dois, especialmente, dois países da Primeira Guerra Mundial. É de parte da Suíça e parte de deitá-lo. No velho, e a primeira, a dar a sugestão, foi a mãe, a mãe da Reina Isabelna II, que era a Reina Améria. Porquê? Por causa de formarem as respectivas vestes. O branco significa a veste. E o vermelho significa o sâmico. Para ser derramado a primeira, ser derramado. Quando o novo banco, aquela exposição que fizemos em 1960, depois 25 de abril, lá lá embaixo, havia a embaixada. Olha, vou em Maixada Suíça, na região do Patrocínio, que lá lá tem as indicações. E onde é que estava no 25 de abril, lembra-se? Estava aqui na freguesia? 25 de abril, já estava. Já estava, já estava. E lembra-se como é que foi, se houve muita agitação aqui no Vale? Houve muita, o povo começou logo por quatro, 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 por causa da Antónima, da Antónima, da Antónima da Cardoso. Pois. E ao lado ela vai de São Luís, que agora é Teatro Monumental. Monumental, como quer dizer, agora não é monumental, é municipal. É até de uma municipal, que é a Teatro de São Luís. Tem várias tradições e tudo. Fica no chiado. Mas e aqui, lembra-se de algum episódio durante a... Olha, 2º de abril, nunca me esqueço que é o aniversário do meu pai. Nasceu em 1909. Não, 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 no cantão que divide. Que divide a parte da Alemanha, nem a parte de... Antigamente era o dorestre da Negra. negra. Em 1909. Portanto, a gente já fez sete e tal anos. Quer dizer, ia fazer anos para a semana. Ia fazer de abril para a semana. E quando ele se reformou, apareciam lá duas bananas, a banana portuguesa e a banana suíça. A banana suíça que era do país. Tinha dupla nacionalidade, então. Quê? Se tinha dupla nacionalidade, se era portuguesa e era suíço. Não, era... Obviamente era suíço. Só que, de repente, era de abaixar a suíça. É portuguesa que ele foi. Quando eu fui para a Ana, nasci, no Porto, fui... Quer dizer, em 1 de junho, em 1 de junho de 1940. Quer dizer, em 1940. A velha Igreja de Mártires, que era. É isso, é isso. Era velha Igreja de Mártires. Mas e o senhor Alfredo? Não tem clube, não é para futebol? Futebol, clube do Porto e bolonense. Foi. Ah, bolonense. Muito bom. E já fui saco de bolonense. Bolonense. Ela foi em 1979. Mas depois do serviço humanitário. Rebaniram o cartão. Estou para uma camada estrada para agarrar. Mas, como cada boa, é que não sou fanático. Pois é. Mas chegou alguma vez a ir aos jogos, ali ao estádio do Benfica, ou não? Fui. Foi várias vezes. Ou, no Belo Estadio, o que mais engraçado é que eu ficava, ligava e fixava com alguém, é próximo da porta. Pois. Próximo da porta com o... Com o... Tens isto. Assim que vejo lá... Assim que vejo lá... Cacetada... Não, 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 não. Mas antes também era assim? Ah, eu sempre era mais para dizer. Mas antes começaram a formar as classes. Foi o... Foi a pior coisa que a fizeram. Porque o começo começou a ser esporte. Depois foi o Benfica. E agora também há o Porto. Deixou de ir aos jogos de futebol, então, lá no... Não. Não. Não vou ser... Vou... Para chegar ao futebol não nasce por uma razão. E gastar dinheiro e ver... Olha, pô. Ver até os jogos... Ver os jogos. Aborqueceram. Não tinha coisa mais. Claro. Ver o celular é mais confortável, não é? Não. O senhor falou assim... Se... Vou oferecer o dinheiro... Sim, senhor. Não me importa absolutamente nada. Tanto que... Havia na rua... O... 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 É... Está uma portada... Tal não me importa. Olha, senhora Alfredo, agora voltando um bocadinho pra trás. Quando... Quando me morava aqui com a sua mãe, lembra-se, que costumavam ir às compras, frequentemente? É. Ao mercado ou... Ou, ellerỏi, ou vinham trazer-lhe as compras a casa? Como é que... Não, ao bem sempre... Ao bem sempre... Vinha-me ao bem-se... Ao bem sempre... lle o leu eu à compras com a minha mãe... Não soubemos aquele que era porque era pertencente, que era que o homem eu era sócio. Era aqui na freguesia? Era sócio. Não. Era em Lisboa. A Lisboa. Não sei dizer, não tenho o que comprar, mas ia a várias compras, vinha, depois muitas vezes traziam umas coisas lá, traziam umas coisas à casa. O que havia é género, prestações, essa coisa toda. Portanto, as coisas que atualmente as pessoas utilizam é as prestações. Na qual íamos, não é? Lá várias coisas traziam, muito bem, pegava e cantava a vida.